Ainda bem que Deus Já clamei por milagres que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando, espere quando eu queira ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora? E agora independente daquilo que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho confiar mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você eu dava glória Porque eu estou dizendo que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio porque eu sei o Deus que eu tenho Aleluia! Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar mas não falha as palavras De Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava E me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez Eu confio no meu Deus e fica tudo bem O que Ele faz agora você pode até com os sonhos de uma criança O que Ele faz agora você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez Você confia em Deus e fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem Fica tudo bem Solta a voz e cante isso pra sua alma ouvir Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração e cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando que vai ficar, vai ficar Fica Sobe o volume, sobe, declara com autoridade nessa noite, vai Fica tudo Oh, aleluia Fica tudo bem Solta a voz e declara Fica tudo bem Vai Fica tudo bem Levanta a sua mão e celebra a sua vitória profetizando Fica Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa porque fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo Tudo, 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 tudo bem Fica tudo bem Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem